Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Hoje eu vou passar pra vocês uma config pra vocês treinar as Smokes, Flashes e Molotovs. Segura aí! Pra você treinar Smokes, Flashes, HE, Molotov, Jumps, sempre é legal você entrar no modo treino. Como que você vai fazer isso? Primeiro você vai pegar a config que eu coloquei aqui na descrição, você vai baixar esse arquivo .cfg e vai colocar nessa pasta que eu coloquei aqui na tela. Eu vou entrar na criação de jogo, vou colocar praticar com os bots, e vou colocar casual ou competitivo também. Casual eu sempre coloco que dá certo, é a melhor opção. E dou o ok. Eu escolhi o mapa cache, porque é o mapa mais conhecido, é a nova desse dois. Então, qual que é a vantagem de você usar uma config de treino? Você tem Smokes infinitas, Flashes infinitas, HEs infinitas, Molotovs. Você consegue ver o traço que essas granadas fazem, você consegue estudar melhor o jogo. Então, você vai fazer aqui, ó, executar o comando exec, treino. Pronto. Você configurou o teu servidor para treinar. Depois você reinicia o jogo. Ok. Você está sozinho, com 50 mil de dinheiro, e você pode comprar todas as granadas disponíveis, tá? E você pode comprar arma em qualquer lugar do jogo. Você pode, inclusive, voar. Na minha config, eu coloco o noclip, que é o comando, eu coloco no caps lock. Então, quando eu aperto caps lock, pronto. Eu posso ir para onde eu quiser do mapa. Isso é muito importante porque, por exemplo, eu quero jogar uma smoke lá naquele cantinho lá. Eu jogo, eu aperto e já estou rapidamente aqui vendo se essa smoke foi efetiva. Ó, essa smoke não foi muito efetiva porque ela consegue ver ali, né? Se o cara der uma estrifadinha aqui, ele consegue ver. Reto não consegue, mas ele consegue bater uma foto pulando aqui, ó. Pega informação. Então, essa smoke não foi muito boa. Então, eu consigo rapidamente me deslocar de um lugar para o outro. Eu quero ir lá para A agora. Eu venho aqui pelo meio das paredes mesmo. E funciona dessa maneira esse comando. Então, esse comando é muito importante. Você consegue ver o caminho que as suas granadas percorreram. Ó, ela bateu ali, quicou ali e veio aqui. Isso é muito legal para fazer as pop flashes. Por exemplo, uma pop flash daqui, eu colo nessa parede e cravo aqui, ó. Por exemplo, eu jogo a granada. O que que acontece? Eu vejo que ela bateu no topo e veio para cá. Então, eu consigo melhorar essa minha flash, sabendo que não é lá o pixel que eu devo mirar. É aqui. Então, eu jogo ela novamente. Agora, eu percebo que ela fez todo esse trajeto. Não bateu no teto e ela explodiu aqui, nesse ponto. Então, quem estiver aqui vai ficar cego e ela vai vir muito rápida, não vai nem chegar aqui cá. É difícil quem estiver aqui conseguir desviar dessa flash. É muito difícil mesmo. Então, isso é uma vantagem tremenda dessa config de treino. Uma outra vantagem é você ter as granadas infinitas. Eu posso ter quantas molotovs eu quiser. Sem limite. Elas estão ali tudo 9, 9, 9, 9. Então, é infinito. Se você quiser treinar só molotov, eu treino os molotovs tranquilamente. Consigo treinar os molotovs da maneira que eu bem entender, sem que eu tenha nenhum tipo de problema em ficar comprando molotov, ficar comprando smoke. E você vê que todas elas ficam os caminhos. Se eu quiser preparar um pixel, por exemplo, vou jogar junto com essa no meio da janela, lá em cima do teto. Ela vai cair, provavelmente, lá dentro. E aí eu consigo vir aqui e olhar. É muito interessante. Perceba que eu preciso mirar um pouco mais alto. Então, mais aqui em cima. Consigo ver onde ela cai. E aqui eu já criei um pixel. Bem nada a ver, mas só reto ali e um pouquinho para cima do telhado. É o pixel correto para molotovar o duto. Então, essas são as vantagens de você usar uma config para treino. Tem outras vantagens que eu não vou me estender tanto aqui. Mas, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser qualquer outro vídeo, você pode pedir aqui nos comentários, que eu sempre faço o canal para vocês. Muitos dos meus vídeos já são de perguntas de vocês mesmos. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Dá o like, que vai me ajudar. Se inscreva no canal. Ative o sininho, que os próximos vídeos que eu postar, você vai ser avisado. Você não vai perder nenhum conteúdo. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu!